O Censo 2022 foi destaque na sessão da Assembleia Legislativa na manhã desta quinta-feira. O superintendente do IBGE em Santa Catarina, Roberto Gomes, usou a tribuna para falar do levantamento, que foi retomado após a interrupção de dois anos, em razão da pandemia da Covid-19. Ele reforçou a importância do Censo para direcionar corretamente as políticas públicas em todas as áreas. O Censo é importante por uma série de razões. Ele é a base para todas as políticas públicas do país. Então, ele vai fazer um levantamento das características dos moradores, como emprego, renda, escolaridade, nupcialidade, mortalidade, mas também ele levanta as características dos domicílios. Se os domicílios têm água encanada, acesso a esgoto, internet, luz, enfim, é um retrato do país que está um pouco desatualizado. Então, agora em 2022, a gente está indo a campo para fazer essa atividade. Realizado desde 1940, o Censo tem o objetivo de formar um retrato da realidade do país. Em 2022, o levantamento terá duração de três meses e os pesquisadores irão a campo de 1º de agosto até 31 de outubro.